Um copo que não para cheio Um amor mal acabado, acabar com a gente A ausência é pior do que cerveja quente Eu vou dessa cidade, mas ela não volta Não volta porque eu vacilei Quando era pra amar não amei Deixava ela sozinha E a boca dela costumou ficar longe da minha É boteco que abre, boteco que fecha E eu acordado uma hora dessa Quem sofre é escravo da vida noturna Essa é a saudade lua e crua É boteco que abre, boteco que fecha E eu acordado uma hora dessa Quem sofre é escravo da vida noturna Essa é a saudade lua e crua Não volta porque eu vacilei Quando era pra amar não amei Deixava ela sozinha E a boca dela costumou ficar longe da minha É boteco que abre, boteco que fecha E eu acordado uma hora dessa Quem sofre é escravo da vida noturna Essa é a saudade lua e crua É boteco que fecha É boteco que abre, boteco que fecha E eu acoto com a tua hora dessa E eu acordado uma hora dessa Essa é a vida noturna Essa é a saudade lua e crua Amém 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 Amém